Quando eu perco o chão, tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração Eu fico sem resposta em meio à solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar em tua destra, descansar E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti, meu Deus Que nunca falha, meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Ele me faz vencer A minha força está em ti, meu Deus Deus que nunca falha, meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer O Senhor me faz vencer O Senhor me faz vencer Transcrição e Legendas Pedro Negri